Os casos de covid-19 aumentaram no Brasil nas primeiras semanas de agosto, de acordo com dois relatórios divulgados pela rede privada de saúde. E essa alta, Marcelo, é associada a ERES, que é uma subvariante da Ômicron, que é monitorada pela Organização Mundial de Saúde. A taxa de resultados positivos para a covid-mais que dobrou em testes realizados em mais de 65% da rede privada do Brasil. O Instituto Todos pela Saúde, que analisa dados de alguns dos principais laboratórios do país, registrou aumento de 7% para 15,3% entre 22 de julho e 19 de agosto. De acordo com o Instituto, as faixas etárias de 49 a 59 anos e acima de 80 anos tiveram as maiores altas. Já o índice da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, a Abramed, subiu de 6% na semana de 29 de julho a 4 de agosto, para quase 14% na semana de 12 a 18 de agosto. Achei várias vezes que eu tive covid por conta de contar direto com pessoas que tinham testado positivo, mas é a primeira vez que eu positivei, realmente. Segundo os especialistas, a principal causa desse aumento tem relação com uma nova subvariante da Omicron da Covid, a AERES. Apesar de ser mais transmissível, a derivação da cepa não está associada a sintomas mais graves ou mortes. Serve de alerta para as autoridades sanitárias brasileiras e também para a população como um todo, que agora precisa retomar os cuidados que nós já verificamos necessários durante a pandemia. Desde 17 de agosto, o Brasil já confirmou pelo menos três casos da nova variante. A Organização Mundial da Saúde já registrou infecções pela AERES em mais de 50 países. Os sintomas relatados são parecidos com os da Omicron. Febre, dor de cabeça no corpo e na garganta e coriza. Para evitar casos graves, a vacinação é fundamental, mas o reforço com a vacina bivalente só foi aplicado em 15% do público-alvo. Especialistas acreditam que a nova onda pode durar até oito semanas e alertam as pessoas dos grupos vulneráveis. Os idosos, como pessoas que têm diabetes, pessoas que têm câncer, que fazem quimioterapia, que têm transplante, etc. Para essas pessoas, a doença pode ser grave. Máscaras, a higiene é fundamental nesse momento. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma